Eu estava olhando, dando uma olhada no Facebook desse juiz Josimar de Miranda Andrade. Foi um juiz que me multou em um milhão de reais e ainda ameaçou de prisão. E o interessante é que eu achei uma incoerência no perfil dele. Tem um compartilhamento dele, do Lula, uma montagem do Lula, onde ele chama o Lula de cachaceiro. Ele não fez a montagem, mas compartilhou. Então eu pensei, bom, o juiz pode compartilhar uma montagem. E deixando claro, eu defendo o direito dele compartilhar isso, mesmo ele não tendo criado ou mesmo criado, tanto faz. Isso é liberdade de expressão. Mas a incoerência está no que ele faz na vida dele e no que ele aplica para outras pessoas. Ou seja, ele compartilha uma montagem dessa e chama o Lula de cachaceiro. E eu não estou defendendo o Lula aqui, eu já critiquei o Lula várias vezes. Não é isso que está sendo discutido. Por outro lado, ele me condena a pagar um milhão de reais e ainda correr o risco de ser preso, porque eu chamei a Cidinha Campos, que também é uma política, de parasita. Posso chamá-la do que eu quiser. Então, ou seja, percebeu a incoerência? Agora, se ele falar assim que ele realmente acredita nas besteiras que ele escreveu nesse último despacho, defendendo democracia, ou então o bem-estar social e blá blá blá, então ele é um hipócrita, porque ele não pratica isso na vida dele. Se ele não acredita, então o que ele está fazendo nesse cargo defendendo Estado e democracia? Usando todo esse palavreado inútil para condenar pessoas pacíficas que apenas exercem o seu direito a liberar a expressão. O que ele está fazendo? Eu desafiaria esse juiz Josimar, a ler Murray Rothbard. Será que você é capaz de ler o que Rothbard escreveu, ou então mesmo Walter Block, sobre liberdade de expressão e continuar fazendo o que você faz? É possível que você vai ignorar, mesmo que você entenda o que significa liberdade, é possível que você vai continuar, porque você está com a vida ganha, tranquila. Você gosta, por exemplo, de moto, faz até parte de um clube de moto. Aí eu pergunto, quem foi? De onde veio o dinheiro para pagar essa moto? Veio dos nossos bolsos, porque imposto é roubo e você depende de roubo. Essa é a verdade. Então para fazer os seus gostos, para ter essa vida ótima, você tem uma outra foto aí que você fala que está em um lugar 80 metros do seu apartamento em Teresópolis. Eu gostaria, até se alguém for de Teresópolis conhecer esse juiz, me manda informações sobre ele. A gente precisa descobrir sobre a vida dele. Por quê? Porque eles estão muito confortáveis. Ele não precisa trabalhar no livre mercado, ele não trabalha de forma voluntária. Ou seja, não é como uma empresa ou um prestador de serviços que tem que conquistar o cliente. Ele simplesmente está lá, tem os horários dele, ele recebe a remuneração de 30 mil reais por mês, tranquilo, não tem que dar satisfação para ninguém, pode decidir o que quiser, mesmo que um desembargador reverter a decisão dele, não vai afetar em nada. E é isso, ele não tem que lidar com o consumidor. Então está muito fácil, a gente precisa tornar desconfortável essa posição de juiz. E evitem aquele erro de falar que ele é um empregado, assim como o político é um empregado. Eles não são empregados, porque eles não foram contratados voluntariamente. O Estado não é empresa, o Estado é uma máfia. Isso que você tem que entender. Então eu estou mostrando tudo isso por quê? Primeiro para mostrar essa incoerência. Outra para mostrar o quanto custa um parasita desses. Se você for lá no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pode ir de qualquer Estado, você vai ver milhares de juízes ganhando essas cifras altíssimas. Baseado em quê? Ninguém os contratou? É apenas uma máfia que está apontando arma na sua cabeça e fazendo você pagar imposto para sustentá-los. É só isso. Então, pessoal, por que eu fiz esse vídeo? Para você refletir, eu, por exemplo, se eu quiser ter uma moto dessa, se eu quiser ter a vida que esse juiz tem, eu vou ter que fazer trocas voluntárias. Eu não posso agredir pessoas pacíficas, eu não posso arrancar dinheiro de ninguém. Eu tenho que oferecer algo ao mercado em troca ganhar dinheiro. Assim é o que é o certo. Aí eu estou respeitando a propriedade dos outros, porque imposto viola o direito de propriedade. Você está arrancando renda das pessoas, a força. E eu não faço isso. Esse juiz não se importa em fazer isso. Tanto é que foi intencionalmente participar de um cargo público. Alguém pode cair naquele erro que eu já refutei no último vídeo. Ah, ele só está fazendo o seu trabalho, independentemente das incoerências e etc. Bom, é o que eu falei. Esse argumento é péssimo, porque você pode justificar as piores atrocidades em nome do só estar fazendo o seu trabalho. E, além do que, ninguém obrigou esse juiz a prestar esse concurso para ser juiz. Ninguém obrigou a ocupar esse cargo. Ele foi intencionalmente. Então, ele é pior ainda. Ele é pior ainda porque ele está servindo a pior máfia que existe. E ele tem plena consciência do que ele está fazendo e continua fazendo. Ou seja, isso revela muito sobre o caráter dele. E depois ele ainda vem me ameaçar, falar assim, vou remeter a delegacia especializada de não sei o que. Pessoal, ou remeter ao Ministério Público. Como se, assim, o Estado já tão incompetente, tão indesejável, está bem folgado e ainda não tem problema nenhum para resolver. Ainda vai ter que averiguar a vida de vlogueiro. Se cometeu crime, se não cometeu. Quer dizer, sabe como é a mentalidade deles? Eles não estão preocupados com eficácia do que eles fazem. Eles não estão preocupados com eficiência. E o problema não é esse. Como eu falei, o problema é a questão de liberdade. O Estado viola a sua liberdade. Mas a questão é, ele simplesmente dá uma ordem. Em 2012, se passa três anos. O vídeo que ele queria tirar não foi tirado. Já foi copiado várias vezes. E ele não está nem aí. Ou seja, é um homem de canetadas. Assim como Cidinha Campos. Está fazendo um showzinho. Porque enquanto ela tem o cargo também público dela, foi eleita democraticamente, está sossegada, ganhando a remuneração arrancada, com o dinheiro arrancado de todo mundo. Então é isso, pessoal. É isso que você tem que perceber. Essa que é a diferença entre uma pessoa pacífica e um sujeito agressivo. Esse juiz, Cidinha Campos, todos os que estão ajudando ele, são agressivos. Eles participam de algo extremamente agressivo. Então é por isso que você não pode apoiar. O único arranjo aceitável é um arranjo de livre mercado, onde as liberdades individuais são respeitadas, o direito de propriedade é respeitado. Fora isso, rejeite tudo. E aí E aí E aí E aí